Mas agora verificamos que o que faz o homem anelar ter companheirismo É porque ele outrora teve companheirismo e seu companheirismo era com Deus O homem hoje está tentando o melhor que pode, não importa o que ele seja Se ele é um índio, quando chegamos aqui encontramos o índio adorando o sol Adorando um totem Se vamos para a África, nós os encontramos dominados por pequenos ídolos e coisas tais Há algum lugar que ele está tentando encontrar seu caminho de volta Porque sua origem foi ter companheirismo com Deus É daí que vem isso Ele sabe que veio De algum lugar detrás da cortina E só está tentando olhar lá atrás Para ver de onde veio E onde está em seu caminho de volta É por isso que o sobrenatural Atrai a atenção das pessoas Tão poderosamente É porque os homens estão olhando Para o lugar de onde vieram E em que direção estão indo Apenas um livro no mundo Que pode lhe dizer isso Que é a Bíblia Quem você é De onde você veio E para onde vai É exatamente isso Ela lhe declara o seu destino Bem ali na Bíblia E de onde você veio From and who you are E quem você é E quem você é